Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Cara, voltamos com a saga Resident Evil e essa aqui, se Deus quiser, é a última parte. Se você não viu as outras 200 partes que a gente fez, clica no negocinho aqui. Valeu Bartô, obrigada pelos 8 meses de sub, tamo junto. Mas se você acompanhou tudo bem bonitinho, bem queridinho, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Vai ter que ver dos filmes depois, né? Cara, deu trabalho isso aqui, por favor, deixa o like aqui, compartilha com seus amigos, apaga as luzes do seu quarto e bora encerrar a saga Resident Evil aqui no PeeWee. Os filmes é muito engraçado, veremos, William. Obrigada, Nanias, pelo Prime, uma honra. Ah, eles vão fazer o game, Toys for Fun. Toys for Fun, manda também aqui um merchan pra nós também, que a gente... Cara, o atendimento da Toys for Fun é impecável. As condições de pagamento são uma barbada e os caras têm novidade que eu venho. Ó, o Tony falou que tá aqui na live desde que começou, ele tá gostando. Ai, que bom então. Eu não sei como é que eles conseguem isso. O esquema é subir uma tag pedindo pra eles fazerem dos spin-offs. Tomara que eles façam dos spin-offs um dia. Harry Potter também? Harry Potter também, cara. Dragon Ball também. E claro, que a galera sempre pede... O Rafa perguntou qual é o próximo evento de jogos. Queria ver mais gameplay do quadro. E olha só, agora o Toys for Fun também tem os mini-coces. Que são essas furinhas pequenas, tipo fur, entendeu? Só que eles são mais estilizados, né? São diferentes. Cara, eu vou dizer que eu até prefiro esses, hein? Cara, eu acho que eu prefiro um bom furtão. Legal? Lembrando que em compras acima de R$300, você tem frete grátis pro Brasil inteiro. Gostamos de frete grátis. Na Toys for Fun, você ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. Nota nóis. E usando o cupom de desconto T4FPUI, você ganha 10% na loja inteirinha. Você pode encher seu carrinho e pagar bem menos. Cara, não dá pra perder. Acessa o link que tá aqui na descrição agora mesmo. Usa o cupom esperto do Pui e vem descobrir por que a Toys for Fun é de fato a melhor loja. Se você quiser, vai na BGS. Definida por quem? Por Migo. E Migo. E Migo também. Em 2005, vários anos após os outros jogos, o Seis Identivo ou o 4 chegou pra mudar a história de Isantivo. Vamos lá, vamos começar. É o grande divisor de águas, porque aqui a gente viu o Leon 6 anos após o primeiro dia como policial. E, mano, ele virou, sabe o quê? O quê? Assistente do presidente dos Estados Unidos que protege a família dele e ele mesmo. Porra. Caraca. E tudo ia bem, velho, até o dia que a fila do presidente, a Ashley, foi sequestrada. E daí o que acontece? Eles mandam, velho, o Leon sozinho pra Espanha pra resgatar a menina. Sozinho. Vai investigar. O problema é que, chegando no local, o Leon é surpreendido por criaturas que não são zumbis, meus amigos. Eles são os habitantes daquele local que foram contaminados por um parasita conhecido como Las Plagas. E agora eles são pessoas que ficam gritando coisas do tipo... Te voy a ser picadinho! Te voy a ser picadinho! É a evolução do zumbi, mas não deixa de ser zumbi. Mas isso aí é uma conversa pra... Detrás de ti, imbécil! Detrás de ti, imbécil! Te voy a matar! E foi assim que a gente aprendeu um pouco de espanhol básico, né, gente? Esse pessoal fica conhecido como ganados, ou gados em português. Tipo, a galera que fica dando dinheiro pra streamer? Ou a galera que, tipo, defende um político acima de tudo? Críticas sociais fodas! Exatamente! Continuem me dando dinheiro, por favor, para essa humilde e depreciável streamer que você fala... Como, por exemplo, o Júnior mandou o Prime. Obrigada, Júnior. Vocês não são ganados por fazerem isso. Vocês apoiam o meu trabalho. Né? Né? É isso. Críticas sociais fodas! Exatamente! Essa galera aí, só que aqui eles fazem parte de uma seita chamada Los Iluminados... A seita que dói mesmo! ...comandada por um cara que é conhecido como Osmo Sadler. O jeito que ele controla os ganados é muito interessante. Porque esse parasita tem dois modos. O primeiro modo é quando o cara injeta o vírus nele e ele fica com o vírus que controla. E injeta nas outras pessoas o vírus que é controlado, entendeu? A plaga subordinada. E ele consegue usar o vírus dele que tá dentro dele pra controlar as pessoas. São dois parasitas, um peão e um patrão. Exatamente! Gente, boa forma de definir! Gostei! Muito boa! Osmo Sadler sequestrou a Ashley pra poder injetar nela o parasita do pião... Lembrando, gente, que o parasita do... Também é a plaga controle, né? Ela também, em alguns lugares, ela é chamada de Mestre Plaga também, tá? Mas assim, plaga controle e Mestre Plaga é a mesma coisa. E realmente, a outra é a subordinada. Então é o pião e o mestre. Tá certinho, é isso mesmo. ...a ela de volta pros Estados Unidos pra que ela... Colocou a plaga pião nela. ...e o presidente também com o parasita do pião. E no Leon também. E aí, o que que ele vai ser? O patrão do presidente dos Estados Unidos, que é o homem mais poderoso do mundo. Ele vai ser o patrão do patrão. Deus não faz. Ah, eu gosto daquela frase que diz o seguinte... Eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho dele. Bonito. Por trás de tudo isso, está o Wesker, que mandou o Jack Krauser, que é um antigo parceiro do Leon, pra ir lá nesses caras e pegar uma amostra das plagas. Mas esse cara, pra ganhar a confiança da galera, pra ele conseguir ser o brotherzaço, o que que ele fez? Sogado do Krauser, gente. Sogado do Krauser. Foi o mano que sequestrou a Ashley. E olha só, mano. O Wesker só queria uma amostra, mano. Não exclui uma amostra das coisas. Ele vai agregar várias sorveterias e pede pazinhas de todos os sabores, sabe? As pessoas dizem, não, só duas aqui. Deixa eu tomar um pouquinho. Durante a jornada, Leon encontra a Ashley. Eles são infectados pelo parasita, conseguem se curar. E quem também aparece é a Ada Wong. Porque a Ada Wong, assim como o Chris sempre encontra o Robert Wesker, o Leon sempre encontra a Ada Wong. Ela salva essa galera uma dezena de vezes ao longo da história. E no fim das contas, todo mundo consegue sair dali, meus amigos. O Leon sai com a Ashley em direção aos Estados Unidos. E a Ada escapa com uma amostra do parasita nas plagas. E, adivinha o que ela faz antes disso aí? Dá um beijo no Leon. Não, explode o local. Yes! Resident Evil 4 marca mudança na saga. Caraca, olha a nota! Não, não. Olha esta nota! Olha! Cadê a nota? Aqui a nota! Gente, olha essa nota, cara! 96! Puta merda! O Red falou, da Espanha até os Estados Unidos, de jet ski é um rolêzão. Não, não foi de jet ski, pelo amor de Deus! Porra, tipo, foi de moto nos Estados Unidos, não. Eles foram até alguma base militar local, né? Base militar dos Estados Unidos, local ali. E, de lá, foi despachar a fila do presidente, né? Crowzer no Dark Side Chronicles, gosto demais. Gente, o Crowzer não vai ser cortado do remake. Isso aí é bait, gente. De fortune, sabe? Tem vídeo sobre isso. Depois vocês vejam. Já fiz vídeo sobre isso. Não teria nem gasolina pra isso, né, Gabriel? Cara, essa nota é absurda, cara. É absurda. O Andrew falou que o 4 é um 7.5 no máximo e pela história. Olha, a história do 4, ela tem muita reviravolta. É bem típica de Resident Evil, só que ele é mais ação, né? Na saga, porque aqui, velho, ele deixou aquela câmera isométrica e a gente ficou naquela câmera que fica nas costas do personagem. Ele vai andando e, cara, não tem zumbi, é os ganados. O jogo se passava mais de dia do que de noite. Parte do suspense, do terror, saiu um pouco fora. Ah, mas ainda tem, bastante elemento. Pra mim, é um pouco bem abaixo da história do Resident Evil. Eu sei que todo mundo adora esse game e nos comentários, todo mundo vai comentar. Resident Evil 4 é o melhor de todos, eu amo esse jogo. Pode ser, ele é bacana. É que o 4 é muito popular, é tipo... É, ele não é mais um game de terror, ele já passa a ser ação. O Leon tá muito poderoso, lembrando inclusive a Alice, tanto que nesse game aqui, ele pegou a referência dos filmes. Olha que loucura. Aqui tem a cena do corredor de lasers, ela aparece nesse game aqui, cara. E na boa, o personagem voa. Nossa, isso aí eles podem adaptar, gente. E ela surgiu muito antes lá nos filmes. Então esse game aqui é um divisor de águas, só que como ele é muito bem executado, como ele virou uma referência pra todos os jogos de ação até os anos de hoje, tem muita gente que adora ele. Eu adoro. Eu acho que esse aqui é o jogo mais divertido de toda a franquia. Ele até pode ser o mais divertido, mas eu realmente não sou muito fã, porque, cara, pra mim é a história que já dá aquelas loucuragens de filho do presidente... Ah, mas é legal, gente. Foi a época em que foi feito também. Eu não gosto quando a parada fica muito global, entendeu? Eu gosto de um problema, tipo Resident Evil 1, era um problema local ali, pequenininho. Aqui não, aqui é global. Mas é um bom jogo... Não, é isolado, na real, né? Não é exatamente global, é isolado. Não sai dali. Resolvido, foi resolvida a situação, entendeu? Mas não chega a ser global. Global é o 6. O 6 é... Porra... Ali eles estavam... Tavam doidão, assim. Mas eu acho que o... O 4, assim, ele tem bastante revirável. Olha esse reframe do Miguel, ficou muito bom. Calma, Miguel, respira. Vendeu pra caramba e é considerado por muitos o melhor da franquia. Olha, o 4 é replay do 4, é... Agora o 5, aí sim. Agora ele passou pra ação, abraçou a ação dele. E aqui a história se passa há 10 anos após os acontecimentos lá de Reconcila explodindo e tudo mais. E, mano, olha só que legal. A Umbrella foi responsabilizada pelo que ela fez. Não é tipo nos filmes que simplesmente esquecem o que aconteceu. Realmente, ela pagou pelos seus crimes. E olha só, mano. Agora, sabe o que aconteceu com o Wesker e aquele Spencer? Estão foragidos. E esta é a imagem do homem que está foragido. A Umbrella foi desativada e não existe mais. Bote exclusivo, minha filha. Dá trabalho pra fazer. É, porque assim, eles receberam uma pista que levaria eles do Spencer e a partir do Spencer pro Wesker. É isso, entendeu? Bora. Depois disso, Chris Redfield seguiu sua vida batalhando contra o bioterrorismo e carregando no coração a dor por essa perda. Só que, velho, mesmo com a Umbrella acabando e essa galera se ferrando, mano, esses vírus continuam sendo vendidos no mundo inteiro. O mercado negro de armas biológicas... Foi acabar com a Umbrella e, tipo, criou um monte de umbrellas, umbrelinhas. Tem vários casos isolados em vários lugares do mundo que tem essas tretas rolando, entendeu? E daí o que acontece, eles montam uma equipe chamada o BSA, que junta várias pessoas especialistas em antibioterrorismo e eles vão lá resolver a situação. E o Chris faz parte dessa equipe. Ninguém mais quer saber de tanque de guerra. O pessoal só quer saber de cápsula de vírus. Amostras. Eu gostaria de provar o furacão de chocolate amendoim, por favor. Não. Chega de amostras por hoje. O Chris fica sabendo que tá rolando uma cumpra e venda de armas biológicas lá na África e vai investigar. Chegando no local, eles te unem uma agente de lá, a Sheva Alomar, que, olha só, teve seus pais mortos por armas biológicas, meu Deus. E assim, no dia, cada vez morreram elas... Experimentos da Umbrella, na verdade. Porque os pais da Sheva, eles trabalhavam pra Umbrella, tá? Toda vez que eu pausa o Miguel, tá muito engraçado. A Sheva, os pais dela trabalhavam pra Umbrella e a Umbrella começou a fazer testes e aí, por causa disso, deu ruim. E aí, os pais dela acabaram indo pro saco junto, entendeu? Que eles estavam usando a África pra... E lá, a Sheva Alomar, que, olha só, teve seus pais mortos por armas biológicas, meu Deus. E assim, no dia que eles morreram, ela jurou vingar-se contra todas as armas biológicas do mundo? Eles se unem, então, pra impedir que essa compra e venda, esse escambo que tá rolando, aconteça... É, cara, o problema do Chris é o LX, ele odeia. É, o problema do... Eles descobrem que tem uma galera combinando de entrega de LX lá. O LX, tô precisando trabalhar. Ele vai até lá pra acabar esse cara. E por trás de tudo, adivinha que tá? Quem? Albert Wesker, que aparece de novo aqui. Aparece aqui de sobretudo e óculos escuros. É o cara que sempre morre, mas nunca morre mesmo. E, cara, olha só que bacana. Não, mas agora ele morreu. Dessa vez, pra ajudar o Wesker, parece que tinha o Valentine, que não tinha morrido. Na verdade, ela está com um dispositivo que controla mentes no peito. Igual tem nos filmes, sabe? E daí ela faz várias coisas com colã roxo. Vale lembrar que o Paul W.S. Anderson tirou muita coisa desse jogo aqui, né? No Blade da série. Esse jogo e os filmes, eles conversam perfeitamente. Esse jogo podia ser um filme, aliás. Porque, assim, é uma putaria pra todo lado, entendeu? É que cara, é zumbi dando tiro. É zumbi, sei lá o quê. Dispositivo de controle de mentes. É super poder. É puro, é salto. Caramba. Ó, vou dizer. O Resident Evil 5 é um jogo que tem um gameplay legal. Quando tu joga co-op, é divertidácio. Porque, pô, é um jogo bem feito, entendeu? Só que, mano, mano, zumbi que atira, não dá, velho. Dispositivo de controle de mente, meu amigo. No 4 também, né? Que tem os flecheiros e tal. Cabelo amarelo, em tempos de platinado, por favor, né? Não, cara, não dá. Esse jogo aqui, pra mim, aqui sim, caiu com tudo. Oi. Oi. Ah, eu adoro os visualos caindo muito bom. Cara, a Jill não tá aqui só pra ser a vilã. Ela também tá, porque no DNA dela tinha restígios ainda do vírus. E daí o Wesley conseguiu pegar, mudar o vírus e transformar ele em um novo vírus. O Ouroboros. E o plano dele... Calma, calma, vai, 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 vai. Valeu, Léo. Boa noite, obrigada pelos três meses. O plano dele é pegar o Ouroboros, colocar em vários mísseis, espalhar pelo mundo inteiro, explodir tudo, matar geral e ficar só a raça top. E o grande lance da Jill é que ela tem o DNA especial, assim como a Hélice tem nos filmes, entendeu? Ela é a resposta para o avanço. Na verdade, vai ter uma resposta maior ainda no próximo game, mas aqui já começa essa palhaçada, entendeu? Você tá me falando que o filme influenciou diretamente o jogo. Calma aí. Só, gente, só pra... Rapidinho, só pra contextualizar vocês. O Ouroboros, ele é uma versão enfraquecida do Progenitor, tá? Aí, ele usou a Jill, porque como a Jill tinha ali os anticorpos do T-Virus da época de Raccoon City, quando ela foi infectada pelo Nemesis, aí como o Ouroboros, o Progenitor, ele era muito tóxico, né? Tipo, ele matava... A taxa de aderência dele era muito baixa, assim. E ele era muito tóxico, ele matava muitos hospedeiros, né? Então, o plano do Wesker era aumentar essa adesão de pessoas que iam ser contaminadas pelo Progenitor. E por isso que ele chama de Ouroboros, né? E Ouroboros é um negócio lá da mitologia, né? Que é aquele símbolo da cobra comendo o próprio rabo. Então, tipo, é meio que uma coisa de renascimento. Então, é tipo seleção natural que ele ia fazer. Renan, obrigada pelo seu Prime, é uma honra. Valeu. Então, é basicamente isso, assim. Não, e essa taxa de aderência, adesão, eles chegam a usar no file do SYNC, inclusive, né? Porque quando eles estavam fazendo os testes ali, né? Com as Las Plagas. As Las Plagas tipo 3, se eu não me engano, elas têm traços do Ouroboros, se eu não me engano. Ou do Progenitor. Depois eu vou pesquisar isso. Mas a taxa de aderência dela era muito baixa, por exemplo. Né? Então, é basicamente isso. Vamos continuar aqui? Vamos seguir. Não, esse jogo aqui foi seu filme. Tá, mas o lance do DNA já tava no Resident Evil 3, o filme de 2007. Não sei, não sei. Eles sentaram numa mesa de reunião, tomaram um café juntos e virou essa merda. Eu não suporto mais. De novo, o papo vai, o papo vem, batalhas acontecem, os zumbis que atiram morrem. Eles conseguem derrotar o Wesker. E dessa vez, se Deus quiser, definitivamente, né? Porque ele cai na lava. Ah, tem que ser, né, gente? Ele já morreu uma vez. Aí tem muitos fãs que dizem assim. Não, este game matou o Wesker. E eu penso, meu Deus, por que não mataram? Por que não morreu no 1 e ficou lá, morto? Sabe por quê? Porque a gente não teve um vilão à altura. Por isso que a gente sofre com a morte do Wesker. Nós somos todas viúvas do Wesker. Porque a gente não teve um... Agora a cara do Léo que tá maravilhosa. Porque a gente não teve, depois, eles falarem assim. Vamos botar um vilão à altura pra substituir o Wesker. Ele era o grande antagonista, entendeu? Ele era, tipo, o rei da noite do Game of Thrones, olhando pro Jon Snow. O Jon Snow era, tipo, o Kreeze, assim. Era isso. Era, tipo, o protagonista e o antagonista. Tinha essa tretinha, entendeu? E isso era da hora. O Gabriel falou, acho que mataram ele cedo demais. Ah, mano, depois eles estabilizaram... Cara, eles tentaram estabelecer o Derek Simmons, mogadão do caralho. Pô, o Derek tinha um potencial no 6, cara. Eles cagaram. Eles só queriam ter a ida dele. Ai. Nossa, eu quero ver o que eles vão falar no 6. Misericórdia. Misericórdia. Tá, vamos seguir aqui, gente. Depois a gente vai raidar o Léo, então. Ele tá lá assistindo a série Resident Evil. Depois a gente vai raidar ele, então. Ele tá assistindo aqui, na Twitch? A gente vai lá depois. Sobrou o Alex, mas o Alex foi com Deus. A gente não sabe onde tá o Alex. Um beijo pra Alex, né? Ah, e tem muitos fãs que dizem assim. Não, este game me matou. Gente, eu vou levar um pente pro Léo e pro Miguel também. Além do MF, são três pentes que eu tenho que pronunciar. Mas ele é um vilão tão bom, porque ele é loiro. E ele usa óculos escuros. E ele tem poderes. Oh, meu Deus, é Matrix. Daí você fala assim. Vai, esse jogo aqui, meu amigo, vai acabar com uma explosão, né? Dessa vez, não. Nada explode. Apenas o Esper morre queimar. Ele explode com a Rocket Launcher. Apesar de ter gráficos muito bons. Rocket Launcher explode a lá, o que explode ele. Esse jogo aqui funciona bem pra caramba também. Resident Evil 5, cara, abandonou completamente o Survival Horror. Aqui virou loucuragem. Aqui virou guerra. É porque o terror tava em baixa nessa época. Ele agradou muito os fãs. Esse aqui é o game que mais se aproxima dos filmes. Tem várias cenas ridículas que a gente falou nos filmes. O Esker jogando óculos. Aquela história toda idiota. É, no Retri... No Afterlife, né? Tem igualzinha a cena. Mas eu tenho certeza que tinha gente defendendo. Porque o pessoal... Assim, cara, quando ama é perfeito. Quando não gosta, é um lixo. Mas os jogos, cara... A gente tá falando lá na primeira parte que a gente falou de outros jogos. Eles eram bons, cara. Eles tinham um terror. Por que que fazem isso? Eu gosto da cena do óculos também, o velho. A história deles era mais coerente. Ela era menor. Aqui a história começa a querer abrangir muitas coisas. E assim como nos filmes, cara... A solução pros problemas nunca é fechar eles. É sempre abrir mais. E o Chris, a gente falou que não tinha nenhuma explosão aqui nesse jogo, né? Mas tem bomba nesse jogo. O Joker falou que o Derek era pra ser uma DLC do Monster Hunter. Ninguém fica desse jeito só com whey protein, me desculpa. Não. Cara, criativa não deixa ninguém desse tamanho. Tá saindo da jaula o morto, pô! Resident Evil 5 foi um sucesso de vendas. Você fala, peraí, como é que ele fez tantas vendas se o jogo não é tão bom? Mas é porque, cara, no PlayStation 3 ele tava começando ali... O gráfico de jogo era muito bom. A pirataria não tava muito forte nessa geração. Então também, cara, não tinha como fazer a via alternativa. Então as pessoas acabaram comprando o jogo e fazendo com que ele fosse um sucesso. Pensando nisso, a Capcom falou. Vou fazer o Resident Evil 6 nessas bases. Vamos basear aqui, mudar uma coisinha aqui. Mas vamos evoluir, cara. Vamos fazer esse aqui ser o maior game da nossa história. Calma. Mano, o pior que é isso. O 5, eu lembro que na época ele foi chamado de Resident Evil 4 com esteroides. E o 6? O 6 é o Resident Evil 5 que... Não passa no antidoping, né? Porra. Porra. Ó, o Ninh falou na torcida pro Morgan voltar. Cara, o Morgan é muito bom. O vilão do Revelations 1. Podia voltar ele e Alex. Olha. Aí sim, eu acho que eu ia torcer pro vilão, gente. Só frames incríveis, né, DJ? Isso aí, vamos lá. Eles investiram uns 10 Vectors aqui. Eles meteram muita gente pra fazer esse jogo. Os 10 Vectors. Foi, de fato, o game mais caro já produzido pela Capcom até essa época. E, cara, ficou uma merda. Ah, cara, não é também toda uma merda. É uma merda, mas é de toda uma merda. É uma merda, mas é de toda uma merda. Eu fiz oito com a mão, mas são apenas quatro. E a principal... Fiz oito com a mão. Por quê? Muito eu na vida. Quatro. Acerto. Quatro. Chris Redfield tá vindo de uma missão fracassada, onde ele perdeu boa parte de sua equipe... Eu defendo a campanha do Chris para todo sempre nesse jogo. O C-Virus. E adivinha só, esse vírus é mais poderoso que o T-Virus. O C-Virus é, tipo, coronavírus. Eu passo o paninho pro C-6 por causa da campanha do Chris. Seis meses depois, o Chris tá muito pistola, velho. E daí eu acho que ele vai... Seis meses depois... Tô comendo o pé aqui, né? Tô de humanas também. Seis meses depois, o Chris tá puteado, vai pra China investigar um novo caso de bioterrorismo, que é a única coisa que ele faz na vida dele. Esse louco não vê Netflix. Ele só quer investigar as coisas e se desenvolver em guerras. Chegando lá, ele encontra a Ida Wong. A Ida Wong quer provar que ela é inocente, porque ela veio com uma teoria. Todo mundo ama a campanha do Lino, né? Eu gosto da do Chris, gente. Então não foi a Ida que matou a igreja do Chris. Foi uma mina que se passava por ela. Aí a gente já tem duas histórias. A terceira não é a do Wesker, mas é a do filho do Wesker. Eu adoro quando entra o filho na jogada. O Jake Miller, ele é filho do Wesker. Ele tem um sanguinho especial. Deu tão certo que acabou o vídeo que o Jake não existe, né? E essa mina, essa doppelganger, que tá se passando pela Ida Wong. Mas sério, eu acho que a campanha do Chris salva a gente não sei, gente. Ela quer capturar ele. Sabe por quê? Por quê? Porque esse Jake é sangue bom. Não, pra mim não dá mais. Não dá, não dá. Tu tá exigindo demais. Eles estão no meu limite, Brasil. Muito bom, Miguel. E essa doppelganger se chama Carla Radamesse. A equipe de pessoas lá que faz o nome dos personagens tá de parabéns. É só o nome top, mano. Daí o Jake tá preso. Ele recebe ajuda daquela Sherry Burke. Radamesse é um jogador, não é? A filha do William Burke. Então a campanha dele é os dois juntos. Cara, por que eles começam a conectar tudo, hein? Ai, gente, eu amo que trouxeram a Sherry de volta, entendeu? Do cara que está de volta para vingar a morte do seu pai. Mas ela não tá vingando a morte do pai. Não, mas ela não tá vingando a morte do pai. Pelo contrário, ela tá tentando ser o que o pai não foi, entendeu? Tipo, o pai dela foi um merda. E ela quer, na verdade, ser uma pessoa melhor. De merda, talvez tenha a única que se salva um pouquinho, que é a do Leon, porque ele está sendo acusado de matar o presidente dos Estados Unidos. E essa é a história melhor. Por quê? Porque ele matou mesmo. Exatamente. O presidente dos Estados Unidos estava dando um depoimento de ele a largar a merda no ventilador, ia falar todas as tretas da Umbrella, todo mundo que estava envolvido. Os caras atacaram ele com armas biológicas. Ele virou zumbi e o Leon matou o presidente dos Estados Unidos. Isso é muito impactante, fala a verdade. É tipo assim, é porque, cara, infelizmente o gameplay desse jogo é foda. Mas, ô, você matou o fucking presidente. Tanto que a cara da Hunning é tipo assim... Ah, aham... Tá, ok. Tá, vamos lá. As biológicas ele virou zumbi e o Leon matou o presidente dos Estados Unidos. Zumbi bom, zumbi morto. Toda essa galera se encontra na China e tem várias motivações pra isso. Mas a principal, velho, é encontrar o cara que tentou matar o presidente dos Estados Unidos. E de fato conseguiu, né? E a outra, velho, é descobrir o que ele fez, porque, mano, ele tocou usar lá na China. A infecção lá tá muito grande. É, ele enfiou um monte de mísseo numa cidade, deixou todo mundo infectado. Na verdade, não foi o Derek, tá, gente? Foi a Carla Radames que fez isso. Ah, é coronavírus do um lado. É o C-vírus do outro. E aí, quem é que tá fazendo nossos LEDs? Não sei, meu amigo. Tô querendo meu LED colorido aqui. Meu teclado parou de brilhar. E as histórias começam a se interlaçar, hein? Mas uma coisa interessante de se falar, mano, é o seguinte. Um monte de crises de vírus rolando na China. A campanha do Chris é um jogo de guerra. A campanha do Jake é quase um jogo de guerra, só que com momentos de tensão. Poderes especiais. É. E a campanha do Leon, velho, era pra ser com mais terror e tal. E até começa assim, só que depois desanda. E a campanha da Ada, eu não joguei. É tudo uma bagunça nesse game aqui. O roteiro dele é ruim pra caramba. O que você precisa saber é que, no fim das contas, eles encontram quem matou o presidente, acabam com o cara. A Ada Wong consegue acabar com a Carla Radames que tava se passando por ela. O cara, o Jake, o filho do Wesker, ele vive de fato... Na verdade, quem tava tocando terror no mundo era a Carla, tá, gente? Não era o Derek. Na verdade, o Derek tava tentando conter ela, né? Ah, não tem o que fazer, tem que dar o rebote, né? Porque ele que fez merda, porque ele que criou ela, né? Resident Evil 6 foi o maior game da Capcom e vendeu pra caramba. Só que a crítica, velho, falou assim, mano, esse aqui não tá tão bom. O público também não curtiu tanto esse jogo aqui e tanto é que ele é considerado o pior entre esses principais aqui. Tem aquele opção reconcilio... Sim, pra mim, o 6 é o mais inferior. Os principais, esse é o pior. Cara, esse game aqui é ruim, é bagunça. Parece o filme do Paul W.S. Anderson. Tem tudo que tem no filme do Paul W.S. Anderson, tem DNA Especial, tem clone, tem superpoder, tem putaria, tem todas essas coisas, entendeu? Tem putaria? Tem putaria. Putaria! Putaria! Cara, é muito ruim, é muito ruim. E aí eles obrigaram a galera a fazer o reboot, né? Porque não tinha mais pra onde seguir depois disso. Resident Evil 6 foi o maior game da Capcom, vendeu muito, só que os caras ficaram preocupados, achando que a base de fãs ia virar o olho pra outro jogo desse mesmo estilo. E aí falaram assim, ó, vamos voltar às origens, vamos fazer um jogo de terror. Sim, o terror já tava voltando, glória a Deus. E vamos mudar o resto de vocês aqui, cara. Vai ficar louco, vai ficar muito louco. E daí em 2018 foi lançado o Resident Evil 6. Tem motinha, é verdade, cara. E realmente era um jogo de terror. Resident Evil 6, é... Você que pilota caça, moto, carro... A história é protagonizada por um personagem novo, o Ethan Winters, que é um civil qualquer que num belo dia de sua vida recebe um e-mail de sua esposa, a Mia, pedindo socorro pra ele. O problema é que a Mia está desaparecida e é dada como morta há três anos. E aí ele recebe esse e-mail e diz, meu Deus, que merda é essa? Que porra é essa, Marreco? E daí ele vai investigar essa cidade remota pra ver se ele encontra a mina. E de fato ele encontra ela numa casa, numa residência bem estranha, bem bizarra. Só que, mano, quando ele encontra ela, ela se torna super violenta e tenta matar ele. E o que ela faz? Ele se obriga a matar ela pra se defender, né? Se a sua namorada te atacar com uma faca, você tem que se defender. Ou deixar ela te matar. Vai da sua índole, que a Maria da Penha tá aí. A treta é que o corpo da Mia desaparece misteriosamente. E nesse meio tempo, o Ethan recebe uma ligação que vem da Zoe Baker. Essa residência onde ele tá é a residência dos Baker. A Zoe faz parte da família, entendeu? Mas ela é diferente do resto da galera que a gente vai ver. E é ela que fala o seguinte, ó, meu amigo, tem uma saída pra você fugir dessa casa maldita no sótão. Vai até lá que vai dar tudo certo. O problema é que no caminho pra saída, ele é atacado pela sua esposa com uma motosserra que corta a mão dele fora. E depois ele é levado pelo pai dessa família, Jack Baker, até uma mesa de jantar, onde todos os membros da família são reunidos. E o Dad, depois do Massacre da Serra Elétrica, mandaram oi. Os Bakers, cara, são um ctrl-c, ctrl-v da família do Massacre da Serra Elétrica. É igualzinho, velho. Tem aquela velha na cadeira, que aqui é velha em vez de ser um velho. Tem os pessoal, os uretas da cabeça, lembra o Chop Top? Tem um cara que é igual ao Chop Top, tá ligado? É muito parecido. Tem o Lucas Baker, que é o filho da família, né? Ela é igual ao Chop Top. E a veinha, a Margaret Baker, também segue o mesmo padrão, assim. É, eles se inspiraram total e o começo é Evil Dead total. Acho que por isso que eu gosto tanto do 7 também, porque eu gosto muito de Evil Dead. Assim como no longa de 1974, o Ethan consegue escapar daquela mesa de jantar e aí o mistério começa a ser um pouco mais revelado, cara. Porque é o seguinte, a Mia, há três anos, ela havia saído de casa dizendo que ela ia trabalhar com o babá na casa do meu filho. Ia comprar um cigarro. Coisa nenhuma, cara. Porque ela, na verdade, é uma agente de uma organização secreta e estava indo levar uma arma biológica até um outro ponto. Essa arma, no entanto, não é um frasco de veneno, não é... Não é uma amostra. Não é uma amostra e não é um raid, aquele de matar mosquitos. Não é isso, cara. Ah, não deixa de ser uma amostra. É uma criança. Só que é uma criança. É, eu não sei se fala Evelyn ou Evelyn. Evelyn, mas eu chamo de Evelyn porque eu tenho uma prima chamada Evelyn. Porque é tipo uma parada que transforma a pessoa num monstrão. É, a ideia deles era colocar uma criança inocente com uma aparência extremamente frágil como uma grande arma biológica que pudesse controlar pessoas com esse mofo. Então ela contaminou todos os bakers ali e agora ela controla eles. E é por isso que os bakers são humanos, só que tem a força super alta. O cara quebra a parede, corta braço e volta. É uma loucura. E o pior de tudo é que eles se meteram nessa porque eles eram bons demais. Entendeu? No meio do transporte, deu treta. A Evelyn matou uma galera dentro de um navio e tal. E os bakers ofereceram ajuda pra eles. A Evelyn saiu de controle. E aí quando eles ofereceram um abrigo, pam, tomaram no fiofó. E só, cara. Nenhuma boa ação, vem sem punição. Já falou isso, vai. Não ofereço ajuda pra estranhos, nem para conhecidos. Até mais tarde, minha gente. Não, também não é assim. É que às vezes as pessoas são... Tão um coração bom, gente. A gente não tem como saber quando uma criança é uma arma biológica, entendeu? Quem ia imaginar? O VS Black falou, Resident Evil 7 melhor que o Village. Falo mesmo. Mas é, eu acho também. Bem melhor. Infinitamente melhor. Isso faz do Village o jogo ruim? Não. Só que o 7 melhor. As pessoas boas têm que fazer... Tem que ajudar a usar tantas pessoas, gente. E a grande parada do final do jogo é escolher quem tu vai salvar. A Mia ou a Zoe. E o final verdadeiro é salvando a Mia. Mas eu salvei a Zoe na primeira vez. Os dois finais mudam um pouco. Mas caso ele salve a Mia, a história vai ficar muito melhor depois. Porque eles vão conseguir escapar dali. E vão parar num navio naufragado pela Evelyn. Foi lá que ela causou todo aquele caos e tal. E ela começa a perseguir eles lá. Ela vira um monstrão gigante. E quando já não há mais esperanças para Ethan, surgem helicópteros da Umbrella. Jogam pra ele uma arma com a qual ele consegue derrotar a Evelyn. E aí, depois de tudo isso... Volta ao jogo. Back in the game, baby. Chris Redfield. Chega lá, oferece ajuda pra eles. E Ethan, Mia e Chris saem daí com o helicóptero da tela. Eu usei a palavra lixo. Mas agora a Evelyn está morta. Então, eu nunca falei que a Evelyn está morta. Numa DLC posterior, ou seja, um pedaço do jogo original que eles vão lá e cortam fora pra te fazer comprar depois. É tudo errado isso? A gente descobre que, na verdade, a Umbrella foi reestruturada em 2007. E agora a parada é o seguinte. Não é mais fazer armas biológicas... E é legal que a Umbrella, ela foi reestruturada em 2007. E no 5 e no 6, ninguém fala sobre isso. Ninguém abre a boca, ninguém nem lembra. A Umbrella, não fez nada de mais, né? Aquela empresa farmacêutica, nem parece que destruíram a cidade. Com um monte de zumbi. Ó, de um vírus. Ela estava flopada na época, mas mesmo assim, Jake, eu acho que a Umbrella, a Umbrella não, a BSAA ia fazer de tudo pra impedir que a Umbrella voltasse. Só acho, assim. Eu acho que, assim, eles tinham que ter estabelecido a... Nesse jogo, tinham que falar, sei lá, a Umbrella voltou em 2014, na mesma época ali da... Do flashback 2007, é muito tempo. Valeu, Pinheiro, obrigada pelo Prime, tamo junto. Tamo junto, valeu. E eles manteram o nome meio como uma mensagem de falar assim, ó, nós vamos corrigir os nossos próprios erros. E é por isso que o Chris faz parte dessa equipe. Aham, sei. Lembrando que o Chris não trabalha pra Umbrella, ele trabalha pra BSAA. O Resident Evil 7, cara, mudou completamente o estilo da saga, velho. Isso aqui é um jogo de primeira pessoa, de terror, estilo Amnizia Outlast, porque tu quase não pode fazer nada, demora muito pra encontrar arma. E, cara, esse aqui é um jogo realmente apavorante. Dá muito medo de jogar. É, o terror voltou ao mainstream, graças a Deus. Pode ser que não pareça um pouco, mas os conceitos do terror estão aqui. Agradou boa parte do público e crítica e vendeu bastante. Aí o Village depois foi lá e começou a fazer... O Resident Evil 8 está a caminho e já tem vários rumores por todas as partes. Alguns rumores dizem que o game deve seguir a jogabilidade em primeira pessoa, outros dizem que será em terceira pessoa, mas boa parte desses rumores falam que Ethan vai retornar, Chris Redfield vai retornar. Só que a gente só vai saber isso mesmo de uma maneira concreta provavelmente quando o PlayStation 5 for anunciado, que aí esse game deve vir junto. Mas, bem na real, quando a gente postar esse vídeo aqui, já vai ter a notícia. Porque o mundo conspira contra o canal P.U.I. Pra ser bem sincero, eu fico muito mais animado com o remake do 3 do que com esse Resident Evil 8. Essa é a minha verdade. É porque o 7 é muito assustador e a gente não consegue jogar. Mas eu vou jogar. Vou tentar. Eu queria saber o que eles acharam do remake do 3. Essa saga, velho, é absurdamente gigantesca. Além desses jogos aqui que a gente falou e dos filmes, tem mais 10 games de spin-offs. Mais de 10, mais de 10. Mais de 10. Tem livro, tem HQ, tem mangá, tem tudo. Cara, tem até alguns filmes animais. Sabe onde você encontra informação sobre tudo isso? Se você é fã de Resident Evil, vale a pena assistir. A gente não vai falar sobre eles, porque aí a gente precisaria de mais 17 vídeos. Tem o Resident Evil Damination, que o pessoal gosta um pouquinho, eu acho meio bobo. Mas, velho... Eu gosto de Damination. O Damination se tornou o meu favorito. Resident Evil é uma das principais franquias dos games. Trouxe o zumbi de volta, ganhou milhões de fãs. É super importante para a cultura pop. E, realmente, cara, é uma boa franquia. Para mim, o melhor jogo, velho, é o terceiro. Depois vem o primeiro. Depois o segundo. Depois vem o quarto. Eu não joguei o 7, eu só vi o walkthrough. Mas eu imagino que ele seja melhor que o 5. Então, o 7. Depois o 5. Daí o 0. E o piorzinho é o 6. Eu já não entendi completamente. Ah, eu já fiz minha cheerleading, porque... São muitos. Mas vai lá, tu consegue. Ou não. O melhor é o segundo. Depois vem o terceiro. Depois vem o quarto. Depois vem o primeiro. Depois vem o Code Verônica. Depois vem o 0. Depois vem o 7. Depois vem o 5. Depois vem o 6. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, maroto. Escreve no canal. Marca o sininho. Divulga isso aqui para os amigos. A gente não faz vídeo de jogos. Só fizemos porque vocês pediram. Obrigada por isso. Agora está na hora de vocês fazer a missão de pio e zero. Agora vamos fazer do resto. Além disso, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse tipo de vídeo, porque daí a gente pode talvez fazer mais vezes. De preferência com um vídeo só e não dois, né? Não, de preferência, né? E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Me segue, segue o Miguel. Segue o canal Piu E. Segue lá no Twitter também. Ouve o Piu E. Que tem aqui. A gente postou o Piu E. Que tem aqui. A gente postou o Piu E. O Piu E. Eu prefiro esquecer. Ô, louco! Nossa senhora! Não, só quero voltar ali na parte que eles falam dos top deles. Que isso aqui são só os da série principal, né? Eu vou montar o meu também, ó. Pra mim, né? Vamos lá. Pra mim o pior é o seis. Deixa só eu numerar aqui. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, vou colocar o oito também, né? Agora, né, gente? Ó, então vamos lá, hein? Então são... Não, tem o Code Verônica, o Pob também do Code Verônica aqui. E o Village. Peraí, vamos lá. Uau, eles falaram. Bullying o que vocês fazem com vocês, hein? Gente, cada pessoa tem uma experiência com o jogo, tá? Lembrando isso, muito importante. Que as pessoas têm experiências diferentes com os jogos. Então, cada um gosta do que quiser, tá? São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez jogos da série principal. É que eles não falaram do Village aqui, né? Então eu vou colocar primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Que aí eu já tô incluindo o Village.